Olá a você, tudo bem? Eu sou Gilberto Braga. E trazendo uma linda mensagem que eu escrevi com a alma e o coração. E essa mensagem diz assim, Com pequenos gestos e atitudes, nós podemos contribuir para mudar esse mundo tão frio, distante e pandêmico, não é? Agora, pequenas atitudes e pequenos gestos, nós podemos transformar a vida de alguém, o dia de alguém. Gestos de atenção, gestos de simples carinho, um olá, um bom dia, como vai você? Eu convido você a fazer a sua parte para mudar esse mundo para um lugar um pouco melhor, com atitudes simples, sinceras e honestas. O amor não se vende, o amor não se compra, o amor se recebe e se dá. O amor é um dom, um dom meu, um dom seu, um dom que vem de Deus. O amor não se acha em qualquer esquina. O amor vem de mim, o amor vem de você, o amor vem de nós. Pratique todos os dias o amor que você tem reservado dentro do teu coração. Não deixe o seu coração e a sua alma enferrujar. Muita gente se decepcionou com algumas coisas durante a vida, mas isso não é motivo para você morrer sem amar e ser amado. Faça a sua parte, dê o seu jeitinho e ame um pouquinho. Ame alguém que você gostaria de amar. Permita ser amado por alguém que te ame também. ame seus filhos, ame seus irmãos, ame seu esposo, seu marido, sua esposa, sua mulher, ame seu vizinho, enfim. Libere amor. Vamos mudar esse mundo e transformá-lo no mundo um pouquinho melhor. É isso que o mundo precisa. De mais amor, de mais carinho e mais atenção. Grande beijo no teu coração, Carpejan. E ame, ame e ame até não poder mais. Grande beijo no teu coração, Carpejan. Seja feliz no amor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.